Um casal foi detido no aeroporto de Lisboa por transportar cocaína escondida no corpo. Ao todo, o produto daria para 28 mil doses individuais. Quando o homem de 25 anos e a mulher de 29 embarcaram num voo de um país da América do Sul com destino a Lisboa, já a polícia judiciária esperava o casal. Durante a revista, aos passageiros, os inspectores detectaram que o homem tinha no interior do organismo 105 cápsulas com cocaína. Já a mulher transportava 10 preservativos com cocaína diluída. O produto estava escondido na roupa interior. Em comunicado, a polícia judiciária adianta que as detenções dos dois suspeitos ocorreram na sequência de investigações distintas, com o objetivo de travar grupos organizados que se dedicam a introduzir elevadas quantidades de droga em Portugal. No total, a cocaína apreendida seria suficiente para a composição de pelo menos 28 mil doses individuais, caso tivesse entrado nos circuitos ilícitos de distribuição aos consumidores. Os dois detidos foram presentes a tribunal para primeiro interretório judicial e aplicação de medidas de coação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto